Glória, 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 glória a Ele O glorioso és meu Jesus São meus caras e caras É o Teu amor O glorioso és meu Jesus É o Teu poder Foi Tua cruz A quem me salvou E me acertou No momento ali nos libertou Te dou glória, glória Toda glória, glória Demos glória, glória A Ti, Jesus Te dou glória, glória Toda glória, glória Demos glória, glória A Ti, Jesus Conformoso és meu Jesus São Tuas palavras É o Teu amor O glorioso és meu Jesus É o Teu poder Foi Tua cruz A quem me salvou A quem me salvou A quem me salvou Me rescatou O momento ali nos libertou Te dou glória, glória Toda glória, glória Demos glória, glória Demos glória, glória A Ti, Jesus Te dou glória, glória Com uma coroa de espinhos Te fizestes rei Te fizestes rei Te dou glória, glória Glória, glória Toda glória, glória Demos glória, glória Demos glória, glória A Ti, Jesus Te dou glória, glória Te dou glória, glória Toda glória, glória Demos glória, glória A Ti, Jesus Te dou glória, glória Toda glória, glória Demos glória, glória A ti Jesus, a ti Jesus